Cementeira Aquirobita Orione Mensagem de Fé e Esperança 26 de Maio Memória de São Felipe Neri Saudação Trinitária São Felipe Neri Hoje comemoramos, homenageamos São Felipe Neri Na nossa celebração São Felipe Neri, o santo da alegria Na frase de São Luís Orioli dizia Um santo triste é um triste santo É um provérbio popular Um santo triste é um triste santo Vamos pedir a Deus para sermos santos Santos da alegria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Deus bendito e Senhor Do Divino Espírito Santo estejam convosco Seja Deus que nos une na morte de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está entre nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Alguns dos seus discípulos disseram Então entre si O que significa o que ele nos está dizendo Pouco tempo e não me vereis E outra vez Pouco tempo e me vereis de novo E eu vou para junto do Pai Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Seguem os discursos de despídida de Jesus Seguem Estarei convosco mais um pouco Mais um pouco mais Não estarei com vocês Estarei convosco Depois não estarei mais convosco E voltarei E nós estaremos juntos para sempre Os discípulos se olhavam Encabulados Entristecidos Vivemos o tempo da proximidade Da parousia de Jesus O tempo do seu retorno Para a casa de Deus E ele está preparando Seus discípulos para partir Para que eles não se sintam Depois abandonados Para que eles não se sintam Depois esquecidos Para que eles não sofram A solidão Porque Jesus bem sabia Que eles enfrentariam perseguições Grandes perseguições Medos Grandes medos Ainda um pouco me vereis E depois não me vereis E futuramente me vereis de novo É assim Que seja assim Fiquemos com Deus Para não nos perdermos E que Deus cuide de nós Nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelus O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela conceberu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Que Deus se fez carne Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Vendido E não nos deixeis Cair de tentação Mas liberai-nos Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Invoquemos incessantemente A proteção de Maria Quem a invoca Não será jamais Desiludido Que a cada dia Invoquemos Maria Pedindo a sua proteção E companhia Peçamos a benção de Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém